Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a Coimbra, aqui ao mestrado em Serviço Social do Instituto Superior Miguel Torga. Encerramos hoje este primeiro curso livre de investigação em Serviço Social, a Expressões Contemporâneas da Questão Social, da 18ª edição do mestrado deste Instituto, que, quem ainda não sabe, este Instituto é pertença da comunidade intermunicipal da região de Coimbra. Isto quer dizer que é uma entidade pública. A organização e a moderação do curso estão a meu cargo e de Jonas Freitas. Eu sou Alcina Martins, sou professora de Serviço Social deste Instituto e do mestrado em Serviço Social e Jonas Augusto Freitas é doutorando em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que realizou estágio de investigação, doutoramento conosco em 2020. Neste sexto e último seminário deste primeiro curso livre, nós queremos prestar alguns agradecimentos e reconhecimento. Queremos fazê-lo às professoras, aos professores e aos investigadores que, de forma qualificada, empenhada e solidária, dirigiram os seminários deste curso, com contributos excelentes, que despertaram e acreditamos que vão continuar a alimentar calorosos e respeitosos debates no contexto do Serviço Social em Portugal. Estou a falar das professoras Maria Augusta Tavares, Nailza Araújo, Maria das Graças e hoje Maria Norma Alcântara. E também os professores Rubens Luiz, Filipe Duarte e Jonas Freitas. A todos e a todas a nossa profunda gratidão. Os participantes neste curso, os seus destinatários, são os mestrandos e as mestrandas de Serviço Social desta oitava edição. Mas participam no curso, não só eles, exatamente porque é um curso livre, porque sempre abrimos as iniciativas, é uma marca deste instituto, deste curso de mestrado. Então sempre abrimos a quem queira. Então estamos a fazê-lo desta forma, online, pela plataforma, sempre o fizemos. Desde 2001, sempre fizemos ao público, em geral. Então participaram neste primeiro curso, assistentes sociais, participaram alunos da licenciatura servicial deste instituto, mestres, doutorandos e doutorandas, doutoras e também investigadora, que está aqui presente, a fazer pós-doutoramento em Portugal, de diferentes instituições de ensino superior, portuguesas, do Brasil e de Angola, que participaram nos quatro módulos e os que nos acompanham mais pontualmente num dos seminários. A todas e a todos que têm vindo a participar nos debates e que se inscreveram neste mesmo seminário, neste último seminário, o nosso... Muito obrigada. Os participantes neste último seminário que desejam receber um certificado de participação terão que o manifestar no chat, indicando o nome e o e-mail para vos ser enviado posteriormente. Os serviços do secretariado aqui do Instituto, o superior Miguel Torga, já me informaram que vão começar a enviar os certificados para as dezenas de participantes em cada seminário. Obrigada. Também já se encontram disponíveis na página do Instituto, na secção audiovisuais e no YouTube, as gravações dos cinco seminários já realizados. deve-se ao trabalho do consultor de comunicação e audiovisuais, Felipe Casaleiro, responsável pela divulgação do curso, efetuada na página do Instituto, nas redes sociais e também nos meios de comunicação. Ele também apoiou e prestou apoio para ultrapassar vários problemas que tivemos no acesso ao Zoom. E às vezes, mesmo quando não se pensa que iremos ter, até hoje vamos ter. E ele sempre esteve presente. Muito obrigada. Um enorme agradecimento, de facto, para Felipe Casaleiro. também queremos agradecer a quem deu, quem fez a imagem deste curso, que foi o design gráfico Cesário Damas. Muito obrigada. A Jonas Freitas também queremos reconhecer-lhe o trabalho competente e solidário que tem colocado nesta organização conjunta. A partilha e o acompanhamento qualificado de todos os que se manifestam no chat, com observações e questões, incentivando o debate. Muito obrigada, Jonas. Chegou a vez de fazer uma breve apresentação da professora Norma Alcântara. Então, efetivamente, neste quarto módulo, a austeridade, questão social, deste primeiro curso livre, nós temos a honra, e volto a dizer, a honra de termos connosco a professora, nome completo, Maria Norma Alcântara Brandão, da Holanda, da Universidade Federal de Alagoas, o FAL, para dirigir este seminário. Alienação, pauperismo, questão social. Seja muito bem-vinda à Coimbra. A professora fez a graduação, nós em Portugal diremos, fez o curso, fez a licenciatura, em serviço social, na Universidade Federal de Alagoas, em 74. O mestrado, fê-lo na Universidade Federal da Paraíba, já em 98. É doutora em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo como orientadora, Carlos Nelson de Coutinho, em 2005. Realizou o seu pós-doutoramento em serviço social, junto do programa de pós-graduação de serviço social da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2018-2019. É professora da Faculdade de Serviço Social da UFAL. coordenou o doutoramento interinstitucional, juntamente com o programa de pós-graduação de serviço social da UERJ, em 2013. Foi vice-coordenadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Serviço Social da UFAL, em várias gestões, entre 2010 e 2018. A investigação que desenvolve insere-se no âmbito da ontologia do ser social, com ênfase no trabalho, na reprodução social e alienação humana, ideologia e fundamentos da política. Desde 1990, que investiga, eu qualificaria com muita profundidade, o pensamento de Jorge Lucas, especialmente as obras da maturidade, Lukács. Tem contribuído para o dar a conhecer, através do Instituto Lukács, que foi membro fundador em 2012. Associação de Caráter Cultural e Apartidária, agregou investigadores e militantes em prol da defesa da emancipação humana, divulgando obras dos clássicos do marxismo e de alguns dos seus intérpretes, como Lukács e Mezáves. Sugiro uma consulta à página deste Instituto. É vice-líder do grupo de pesquisa, criado em 2007, sobre reprodução social com registro no CNPq. Dos projetos de investigação realizados e em curso, são muitos, só vou referir fundamentos da política e as políticas de combate à pobreza no Brasil, a partir dos anos 90, 1990. Expressões, outro projeto, expressões da questão social em Lagoas. E ainda, um outro, que é Vida Cotidiana, Ideologia, Alienação e Serviço Social. Organizou múltiplos eventos. Vou destacar dois. Sublinhar. O primeiro Seminário Internacional sobre Trabalho e Reprodução Social, Crise Contemporânea, Desafios do Conhecimento e Lutas Sociais, de 2016. E, inclusive, é também o Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, o EMPES, de 2010. Da sua produção, destacam-se as obras. Eu vou destacar, obviamente, a sua obra, Lukács, Ontologia e Alienação. Livro publicado em 2014 pelo Instituto Lukács. Na apresentação do livro, Sérgio Lessa refere e cito. Na década de 90, Norma Alcântara decidiu enfrentar o problema da alienação, tal como tratado por Lukács em sua Ontologia. Trata-se, e continua a citar, de um texto peculiar pela maturidade e pelo objeto. Texto maduro, em que cada frase e parágrafo passaram por reavaliações e foram reescritos inúmeras vezes. As conexões do texto Lukácsiano foram perseguidas meticulosamente. Nada foi deixado ao acaso. Fim de citação. Estamos a falar num curso para alunos de mestrado e quem nos assiste. Eu julgo que aquilo que eu acabei de citar da professora Norma é, de facto, uma referência para todos. Estamos a fazer a investigação. E quem está a iniciar esse processo. Outro livro de referência da professora é Lukács e o Estranhamento em Marx, a obra teórica de Marx, Campinas, São Paulo, 2000. Não podia deixar de referenciar o anuário Lukács, números de 2016 a 2019, que contam com variadíssimas participações da professora. Também referir artigos, ideologia e alienação, uma relação necessária. Publicado na Catálise, 2019. Em 2002, destacaria os artigos, o trabalho em sentido ontológico para Marx e Lukács, algumas considerações sobre o trabalho e serviço social. Na revista, todos conhecemos serviço social e sociedade. E também o artigo, nesse ano, de trabalho e reprodução social, na revista da ABEPS, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, Temporalis. Então, depois de fazer estas referências, eu vou ainda passar, antes de passar a palavra à professora Norma, eu ainda vou passar agora sim a palavra a Jonas Freitas para tecer as suas considerações sobre o curso, que nós temos vindo a organizar, sobre, se quiser, este seminário, e também sobre o processo que nós queremos, de alguma maneira, envolver-nos, que é na avaliação deste mesmo curso. Mas, por favor, Jonas, faz favor de dizer, para depois ouvirmos a professora Norma Alcântara. Está bem. Bom, pessoal, boa tarde. Com muito orgulho que a gente chega nessa última sessão do nosso primeiro curso. e, óbvio, que é um momento de avaliação, da gente pensar como foi cada uma dessas sessões, como foram esses momentos para nós. Então, nesse sentido, eu queria começar já pedindo a vocês que estão participando agora ou que conhecem quem participou, que nós vamos encaminhar para o e-mail de vocês uma avaliação, uma coisa rápida, simples, para a gente poder ter uma dimensão de como foi esse processo e para a gente poder, de repente, fazer a nossa avaliação em seguida, posteriormente. Então, assim, a gente pede a vocês que leiam as considerações que vocês forem fazer e botarem tudo na avaliação. A avaliação vai ser anônima, então vocês vão poder ter a garantia de sigilo, vocês podem falar a sua opinião, sem medo de qualquer represália, porque aqui não tem nenhum stalinista, não é mesmo? E fiquem tranquilos que vai ser muito importante para a gente, para a gente poder, inclusive, acrescentar, de repente, se a gente pensar numa segunda edição desse curso, que eu vou ficar perturbando a professora Alcina para a gente fazer presencialmente e preparar uma segunda edição, de repente. Fica aí o convite, o professor Alcina. Mas, bom, é isso. Por favor, participem da avaliação, nós vamos encaminhar para o e-mail de vocês, tá bom? Bom, eu também queria fazer algumas considerações, aproveitar agora que a gente está nesse último momento e que a professora Norma está aqui, eu acho que vamos conseguir fechar com chave de ouro esse momento e falar um pouco sobre uma coisa que talvez vocês aí de Portugal, vocês estudantes aí do Miguel Torga, seja uma coisa um pouco incomum, mas existe no Brasil, e eu não sei se vocês têm consciência disso, mas existe um grande debate, e esse debate que não é do serviço social, ele não é apenas da nossa categoria, mas ele é um debate político, e ele já está, assim, se acirrando já tem algum tempo, e ele junta polos marxistas, que são eminentemente marxistas, e tem uma grande polêmica nisso, sabe? Então, assim, se você abrir as redes sociais do Brasil, você pode ver figuras públicas que agora já estão ocupando espaço, como o YouTube, por exemplo, como o Twitter, ou até o TikTok, e você vê posições sendo assumidas, tanto de um lado como de outro. Então, quando eu brinquei, por exemplo, falando que não tem nenhum estalinista aqui, na verdade, eu não sei, né? Mas essa foi uma forma, inclusive, de puxar o nome de Stalin aqui para a conversa, porque, assim, é óbvio que existe uma vitalidade política também em Portugal, mas isso tem uma importância para nós também no serviço social. Então, dentro do serviço social, quando você vê figuras como, por exemplo, a Marilda Yamamoto, ou como o Sérgio Lessa, você tem que entender que eles são polos de investigação e de formação, que são instigadores, e que têm uma seriedade, têm uma vasta produção científica, e que contribuem muito, e vão contribuir por muito tempo ainda ao serviço social, e vão ter rebatimentos por muito tempo ainda, não é? Quem é do serviço social e teve sua formação no Brasil, com certeza, em algum momento, teve que ler um texto do Sérgio Lessa chamado Serviço Social Não É Trabalho. E esse texto, ele é assim, uau! É uma das grandes coisas que aquece o meu coração quando eu lembro da minha formação, e eu lembro dos debates intermináveis que nós tivemos sobre isso, não é? E, assim, reverbera até hoje, a verdade é isso. Se vocês pegarem o último livro da Yamamoto, ela comenta sobre essas definições, sobre o que é trabalho ou não, sobre a introdução de conceitos, sobre essa centralidade, sobre a ontologia do Sérgio Social, e a partir de pensando nisso, da nossa prática profissional, do que a gente faz, da materialidade do que a gente está botando ali, não é? Então, assim, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, professora Norma, não sei se você já... Mas eu sou do... Minha formação foi toda no Ceará. Então, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, e a gente tem muita gente no Ceará, no Rio de Janeiro, o pessoal falava assim, falava, ah, você está do lado dos lucachianos, porque você é cearense. E como se fosse uma coisa regional, falava, ah, você é lucachiano, então, não é? E, na verdade, não é exatamente assim, porém, quando eu cheguei aqui, o pessoal falava assim, os assim chamados lucachianos, eu sentia uma certa polarização, que não é negativa nesse caso. Nesse caso, exatamente, a ideia dialética de opostos complementares, é isso que eu vou defender aqui hoje, porque quando a gente leu aquele texto, serviço social é trabalho ou não, a reverberação desse debate para o serviço social e para a profissão, ela tem a ver, não com diferenças teóricas sobre o que a gente está fazendo, e como que a gente faz, e por que que a gente faz, mas elas podem ser entendidas como um aprofundamento do próprio estudo de Marx, sabe? Então, assim, eu posso garantir para vocês que os melhores eventos que eu participei da minha vida foram com lucachianos, e eu tenho certeza que esse vai ser mais um, viu, Norma? Então, quando eu penso... Então, quando eu penso... Uma grande responsabilidade. Não, o que é isso? E quando eu penso na minha formação, eu tenho certeza que a centralidade da categoria trabalho, ela é uma referência para mim e ela ajudou a deixar ainda mais rígida essa minha formação, que ela está em movimento, apesar de eu estar falando dessa rigidez, ela não é fixada, ela existe um movimento, ela é processual. Então, quando eu estou falando aqui sobre essa minha introdução, sobre a importância do que é o Instituto Lukács, por exemplo, com seus livros, que são vendidos muito barato, a preço de custo mesmo, sabe? Isso, e eles estão disponíveis na internet, inclusive, se vocês quiserem baixar. Isso tudo é um projeto político, é uma agenda de atuação que ela se espalha e ela tenta se espalhar para além do que a gente está falando aqui. Então, assim, quando eu estava tentando preparar essa minha pequena fala, eu li um pouco sobre a biografia de Lukács, porque vocês sabem que a pessoa pode ser marxista, mas não necessariamente ela vai ser revolucionária. Então, quando a gente vai ler sobre isso, a gente está pensando sobre o que é uma práxia revolucionária para além de você ser um grande intelectual, um grande conhecedor do que é Marx. Então, assim, quando eu estava preparando essa fala, eu perguntei para uma amiga minha aí e eu falei, falei... Deu problema no áudio aqui, gente, desculpa. E ela me falou, então, você está de qual lado? Você está do lado da Yamamoto ou do lado do Lessa? E, assim, esse posicionamento, esse posicionamento que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, ele é uma das grandes polêmicas da esquerda e era isso que eu me referia quando eu falava sobre o serviço social no Brasil. No Brasil, você pode ser marxista do lado da Yamamoto, pode ser marxista do lado do Lessa. E isso parece uma coisa que deixa a gente em polos opostos, mas eu digo para vocês que não. Porque essa polêmica sobre o serviço social, é trabalho ou não, na verdade, eu acho ela falsa. Ela foi muito bem feita pelo Lessa, porque, não que seja falsa a discussão, mas essa não é essa a polêmica. Quando a gente entra profunda nesse debate que o Lessa faz, inclusive, a grande discussão que eu acho que o Lessa teve e a contribuição dele ao serviço social e a tudo não é sobre o serviço social ter trabalho ou não, mas é sobre a diferença entre a emancipação humana e a emancipação política. Então, quando a gente está pensando no profissional do serviço social, no que a gente atua, em como a gente faz e realiza, talvez essa seja uma grande polêmica que vale a pena a gente se debruçar ainda mais sobre quem é que a gente está de lado, da Yamamoto ou do Lessa, não é? Porque quando o Lukács, ele nasceu e ele era um nobre na Hungria e tudo, ele estava ligado a uma busca por esse caminho da revolução, uma ética da resistência. Então, essa história de transformação de categorias para a gente, ela é uma história comum, é uma história da nossa existência, é uma história da vida humana. Então, para a gente conseguir dar esse salto de qualidade no debate mesmo, a gente tem que se permitir adentrar nessa centralidade do debate que tem a ver com o trabalho e não tem como escapar disso. Desde o ano que eu estive com a professora Alcina, eu apresentei um seminário sobre a centralidade do trabalho na pesquisa em serviço social. E eu queria retomar esse ponto porque eu vejo muitos dos trabalhos que tentam fugir, tentam pegar um caminho que escapa desse debate mais duro, desse debate mais profundo que tem a ver com essa centralidade e com essa complexidade que tem a ver entre aquilo que é a sociedade da mercadoria e uma busca por uma centralidade que seja disruptiva à passagem desse capital que a gente vive hoje, a sociedade capitalista. Bom, eu separei aqui porque lendo um pouco sobre a história de Lukács e sobre tudo que eu imagino que vocês tenham interesse em ler depois de ouvir a palestra da professora Norma em Buscar, eu queria convidar vocês a assistirem a um filme que tem um filme muito bom que se chama, que é de um livro, claro, que se chama A Insustentável Leveza do Ser. Eu vou deixar para vocês aqui no chat que é para vocês terem uma ideia de como que era o ambiente da União Soviética e de todo esse desenrolar do que é você ter que produzir, do que é você tentar ser criativo sobre uma repressão institucionalizada, sobre um sistema que foi supostamente libertador, mas que poderia te aprisionar também. Então, um dos momentos que talvez marque bastante essa busca por Lukács é você entender que ele teve que lidar com a invasão do Pacto de Varsóvia no seu país. E também, é óbvio, isso não fala por si só, mas ele teve também no final da sua vida de ver os principais discípulos, os mais conhecidos, abandonando seus posicionamentos marxistas. Então, sobre isso, é aquilo que eu estava falando que o que é mais comum é a mudança. Então, não adianta você tentar se apegar a uma coisa que seja concreta, que seja... Se você não consegue perceber que mesmo as coisas mais sólidas estão se desmanchando no ar, como já diria Marx, não é? Então, sobre esse aspecto, eu também queria... Vou deixar no chat para vocês olharem um pouco sobre um documentário sobre um artista que é um dos que eu mais gosto, português, que é o José Maria Branco. Ele comenta como foi quando ele teve que se exilar em Paris e em contato com os comunistas do Partido Comunista Francês, ele simplesmente falou eu não sou mais comunista, eu não quero mais saber disso. Porque ele estava exatamente vendo como era a posição, é contraditória a posição entre aquilo que se dizia e aquilo que se faz, não é? Então, é óbvio que não existe uma diferença entre você pensar e você fazer, tem que ser uma coisa coordenada. E essa ideia que eu estou falando agora, apesar de parecer bastante óbvia, de você dar uma coordenação entre o que você pensa e o que você faz, isso também está... pode ser encontrado nos debates sobre trabalho e nos debates sobre alienação, quando você acha que você está fazendo uma coisa e, na verdade, a gente está por outra. Existe ideologia em tudo, não é? Bom, eu falei demais, eu quero agradecer a atenção de todos, é muito importante que a gente encerre esse debate com a norma, inclusive, eu estava conversando com a Alcina sobre isso, de como as coisas foram se combinando, mesmo sem a gente pensar obrigatoriamente e amarrar com essa finalização, com esse debate que a gente vai ter hoje, porque, de maneira geral, a unidade, existe um núcleo nesse curso que ele está muito bem disposto e foi muito bem pensado, foi com muito carinho que a gente pensou, eu e a professora Alcina, mas foi assim, foram contribuições que foram chegando, foram aportes que não foram necessariamente pensados para ser votados de maneira obrigatória, mas que eles amarraram muito bem aquilo que eu e a Alcina a gente pensou em oferecer para vocês enquanto debate, enquanto discussão, não é? Muito obrigado a todas, a todos que participaram até hoje e eu passo para a professora Norma, é isso Alcina? Vou só agradecer, uma profunda gratidão que vamos ter consigo, professora Norma, e dizer-lhe, não só por fazer este seminário nas circunstâncias em que todos temos vindo a fazer, não é? Que não era isto que estava previsto, mas também lhe dizer, não é? Que é a primeira colaboração que nos dá neste curso, neste mestrado e que desejamos que não seja a última. Então, muito obrigada, professora, e a palavra é sua. Nós estaremos, com certeza, ouvi-la e aprender muito. Muito obrigada. Eu aprender com vocês. Muito obrigada pelas palavras gentis, suas e do Jonas também. O prazer é meu de estar aqui. Desejo boas-vindas as pessoas que têm interesse nesta exposição, cujo tema é de natureza extremamente densa e exige muita profundidade, não tenho dúvidas disso, mas a gente vai procurar aqui tornar o assunto acessível o melhor possível. Como a professora Alcina já me apresentou, eu sou Norma Alcântara, sou professora do curso serviço social da Universidade Federal de Alagoas, ensino na graduação e também na pós-graduação. Alagoas é um estado localizado no Nordeste brasileiro, para os portugueses, outros países, alguém de outros países que porventura estiver neste curso. Inicialmente, eu agradeço a professora Alcina Martins pelo convite, O Prazer é Meu, sinto-me bastante honrada em ser participante deste primeiro curso livre de investigação e serviço social, que tem como tema central as expressões contemporâneas da questão social. Quero dizer também que aproximar a discussão da alienação humana com o pauperismo e com a questão social não é uma tarefa fácil. não é uma tarefa fácil, porque ela requer, antes de tudo, um debruçar-se sobre o sistema de causalidades para poder explicar as relações fundamentais entre essas três dimensões presentes na realidade mundial. De modo que, nos limites dessa exposição, vou me aproximar, basicamente, dos fundamentos e das conexões que estabelecem as relações entre as categorias referidas. Alienação, pauperismo e questão social. ressalto, não ser de hoje, meu interesse em aproximar a reflexão entre alienação e o serviço social. Entretanto, apenas recentemente, tenho me debruçado sobre isso e, através das categorias que aqui vou tentar buscar o sistema de causalidade que as une em alguma medida. Não pude fazer isso no meu mestrado, não pude fazer isso no meu doutorado. O meu mestrado, na verdade, o meu doutorado, na verdade, eu fui constar oficialmente como meu orientador, Carlos Nelson Cotinho, como a professora Alcina mencionou. Mas, de fato, quem me orientou foi Sérgio Lessa, porque eu estava tratando da alienação em locais e o próprio Zé Paulo Neto sugeriu que eu permanecesse com o Sérgio Lessa como meu orientador, que já havia sido meu orientador no mestrado. E, se eu tiver tempo, eu vou contar um pouquinho dessa história, por que eu enveredei pela alienação. Se o meu projeto de mestrado era buscar entender, de fato, por que os assistentes sociais não conseguiam, não conseguem pensar a prática cotidiana que eles realizam. Essa era a minha grande preocupação, que determinações estão postas na vida cotidiana dos assistentes sociais que não lhes permitem, ou permitem muito pouco pensar a sua prática. E aí, com esse projeto, eu desagoei na alienação. Depois eu posso contar um pouco dessa história. Bom, então, como eu dizia, eu pretendia abordar isso desde então, mas só muito recentemente é que eu venho me debruçando sobre essas relações entre essas categorias que são reconhecidas por nós, principalmente a questão social e o qual o perigo, com elas lidamos cotidianamente enquanto profissão, enquanto assistentes sociais. A perspectiva sobre a qual eu tenho me debruçado nos últimos tempos tem seu marco em uma ontologia objetiva materialista, que, diferentemente da ontologia idealista constituída no medievo, tem, por suposto, o real efetivamente existente como referência para o conhecimento. De modo que minhas maiores referências para discutir sobre alienação estão em george locais, eu considero, eu me sinto lisonjeada se me considerarem uma locais chilana, tá? Jonas, me sinto verdadeiramente lisonjeada, e também minhas reflexões estão no, em Marx também, no Lucas, enquanto filósofo, esse filósofo húngaro, que busca recuperar o pensamento de Marx, como portador de fundamentos ontológicos, e também vou me pautar no próprio Marx, sem deixar de me referir a autores brasileiros importantes que tratam dessas questões, o Sérgio Lessa é uma dessas pessoas, o Ivo Toné também, por eles tenho profundo respeito. Penso ser necessário como ponto de partida expor algumas considerações sobre a alienação, o que farei também sobre o pauperismo e sobre a questão social, para concomitantemente buscar alguns aspectos do sistema de causalidades, como falei, que determina tais categorias e suas relações. Entendo categorias no sentido marxiano, como formas e modos de ser determinações da existência, de modo que não se trata simplesmente de um conceito, mais algo presente no ser enquanto realidade efetiva apreendido pela subjetividade. Alienação é uma categoria cujas expressões são muito antigas e, ao mesmo tempo, bastante atuais, certamente com as particularidades de cada momento histórico, sem dúvida nenhuma. em primeiro lugar, eu chamaria atenção para o fato de que alienação não é, ela até pode ser uma mera abstração se desprezarmos as determinações que tecem sua forma de ser efetivas, reais, nas diferentes sociedades de classe. Se a gente abandonar determinações que fazem de cada modo de ser alienado, o que ele de fato é, claro que vai se tornar uma abstração vazia. Mas uma coisa é certa, toda e qualquer forma de alienação diz respeito a um processo de desumanização socialmente produzido pelos próprios homens. Um processo social, portanto, um processo histórico, pelo qual a humanidade acaba construindo obstáculos ao seu próprio desenvolvimento enquanto gênero humano, enquanto verdadeiro gênero humano, enquanto gênero humano autêntico. Esse processo tem sua base no trabalho alienado, tal como pensado por Marx desde os manuscritos econômicos filosóficos de 1844, conforme exposto aqui. de todo esse processo de desumanização, se todo ele, de fato, tem suas raízes no trabalho alienado, precisamos tecer algumas considerações sobre esse seu modo de ser, que nada mais é do que uma forma de ser do trabalho que é baseado na exploração do homem pelo homem. Trabalho no qual o trabalhador não passa de uma mercadoria, aliás, uma miserabilíssima mercadoria, conforme afirma o próprio Marx. O modo de ser do trabalho em que, na verdade, o trabalhador é penalizado. O modo de ser do trabalho em que a penura do trabalhador, sua pobreza, aumenta na proporção em que ele produz riqueza. Fato este que determina a divisão entre uma classe de possuidores de propriedade e outra classe de trabalhadores sem propriedade alguma. A valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta à desvalorização do mundo dos homens. É exatamente nesse sentido que Marx vai afirmar que o trabalho não produz apenas mercadorias. Ele produz-se também a si mesmo e ao trabalhador com mercadorias. E justamente na mesma proporção com que produz bens. Podemos dizer, então, que a alienação dessa atividade prática do homem ocorre determinada em primeiro lugar por uma relação do trabalhador com o produto do seu trabalho como objeto estranho que o domina. E, em segundo lugar, por uma relação do trabalhador com sua própria atividade como algo que não lhe pertence. Então, a realização do trabalho surge como desrealização do trabalhador do ponto de vista tanto objetivo, porque ele é destituído das condições essenciais de subsistência, como também do ponto de vista subjetivo, porque ele é aviltado nesse processo. Ocorre um aviltamento de sua condição de gênero humano, realizar uma realidade que continua muito presente nos dias atuais, mesmo que não tenhamos consciência disso, posto que as relações constituídas sob o domínio do capital permanecem baseadas na exploração do homem pelo homem, da qual resulta um produto que se torna propriedade privada do capitalista que não produziu, mas dele abstraiu o lucro para acumulação de capital. Nessas formulações do jovem Marx, já estão contidos os fundamentos da alienação que Lucas vai tratar lá em sua ontologia do ser social. Nessas iniciais reflexões, penso que já é possível perceber que a gênese da alienação é material, o que não quer dizer que a consciência que o sujeito possa ter dela, dessa categoria, seja algo desprezível. Absolutamente, é da maior importância isso, ter consciência desta alienação, ter consciência das formas, de inúmeras formas de alienação que o capital de fato determina aos trabalhadores e à sociedade de modo geral. Ter consciência dessa categoria, discutir sobre ela, é da maior importância para a crítica às sociedades de classe, para a crítica ao Estado, à propriedade privada, à exploração do homem pelo homem. não dá para fazer a crítica ao capitalismo sem que se refira ao conjunto de alienações que emergem de sua base material, que é o trabalho alienado, trabalho subsumido, formal e realmente pelo capital. Também considero um tema da maior importância para o serviço social e áreas afins. E isso por uma simples razão. as bases materiais que determinam a alienação humana são as mesmas que determinam o surgimento do pauperismo e da chamada questão social. Fenômenos historicamente caros à humanidade e sobre os quais nossa profissão tem refletido ao longo de décadas. mas tem algo muito curioso nessa discussão. Se os homens constroem sua própria história conforme Marx nos diz o que explica ser um mundo tão desumano? Como é que a gente pode explicar isso? Se considerarmos verdadeira a ideia de que há uma essência humana imutável que os homens são essencialmente indivíduos burgueses que o sentido da vida é acumular riquezas estamos concordando com a ideia da impossibilidade de superação da sociedade capitalista. Mas se refletirmos mais atentamente voltando-nos inclusive para a história da humanidade veremos que nem sempre o individualismo burguês se fez presente como por exemplo nas sociedades em que não existia exploração do homem pelo homem não tinha como existir individualismo burguês mas essa natureza egoísta do homem burguês ela não caiu do céu ela resulta de um processo constituído pelos homens portanto ela é histórica ela é processual não é eterna afirmar sua imutabilidade não passa de uma falsificação histórica para usar um termo que o Sérgio Lessa usou em uma das suas obras não passa de uma falsificação histórica cuja intenção é perpetuar o capitalismo é pretender que o capitalismo seja de fato o fim último da humanidade e que o capital seja uma dimensão insuperável da vida humana responder e as desumanidades decorrentes do capital implica a nosso ver tratar sobre os processos de alienação além das formulações de Marx em que as reflexões deixadas por Lucas em sua ontologia do ser social poderiam nos ajudar a responder a indagação do porquê a história é tão desumana se ela é construída pelos próprios homens os homens constroem sua própria desumanidade é isso? Será que viver o desemprego a fome a desnutrição a pobreza absoluta a violência urbana a opção das ruas como sua moradia tudo isso e muito mais são determinações da vontade dos homens? Certamente que não um aspecto da maior importância para pensarmos essas questões é que a história não é teleológica a história é a causalidade posta pelos homens nesse sentido a realidade mesmo sendo criada pelos homens se processa de acordo com o sistema de causalidades que independe dos desejos das vontades das necessidades das pessoas o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os homens não fazem sempre da realidade aquilo que eles desejam o objeto criado pelo homem pelo trabalhador é distinto do seu criador portanto possui uma história própria história essa que difere da história de quem o criou e como diz Marx em geral sobrevive a quem o produziu exatamente por isso podem haver consequências para a sociedade diferentes daquelas previstas se a gente pensar por exemplo no homem que descobriu o machado lá na pré-história da humanidade ao fazer essa descoberta jamais ele imaginou que estaria dando um passo absolutamente decisivo para o desenvolvimento das forças produtivas jamais jamais ele pensou que isso pudesse acontecer só se isso só se revelou post-fest ao longo de séculos vão surgindo novas necessidades e possibilidades novas relações se põem entre os homens as consequências do processo que se desenvolve da sociedade primitiva aos dias de hoje são puramente causais suas consequências podem ser positivas a exemplo do desenvolvimento das forças produtivas ninguém em sã consciência pode dizer que o desenvolvimento das forças produtivas é algo negativo muito pelo contrário até porque é mediante o desenvolvimento das forças produtivas que os homens desenvolvem suas capacidades suas habilidades criam novas possibilidades para atender a novas necessidades então o desenvolvimento das forças produtivas tem um caráter positivo mas podem também trazer consequências negativas na medida em que se transformam em obstáculos ao desenvolvimento humano na medida em que se transformam em desumanidades portanto na medida em que se transformam em alienações de modo que para Lucas alienação nada mais é do que esse processo de desumanização dos homens construído por eles mesmos suas manifestações como diria Marx não saltam dos livros para a vida mas desta para os livros o que significa dizer que estamos falando de uma categoria concreta que surge e se desenvolve em realidades concretamente determinadas a vida em sociedade portanto é o solo ontológico onde surge e se desenvolvem todas as objetivações referentes à produção e à reprodução social esse é o solo ontológico não é outro as objetivações alienadas enquanto modo de ser e de viver desumano tem origem na produção das condições materiais de existência e adentra as demais relações entre os homens ao produzirem algo novo os homens produzem também a si mesmos como entes humanos genéricos mas convém salientar que produzem a si mesmos em condições históricas determinadas não se trata de escolhas realizadas sob absoluta liberdade as condições históricas tem um enorme peso nas decisões das escolhas feitas pelos homens por isso mesmo esse processo constitui a base ontológica de um movimento que é desigual e contraditório que dará origem a um conjunto de alienações que impedem a plena explicitação de um autêntico gênero humano tendo em vista que enquanto processo dialético objetivo atua sob a subjetividade humana a gênese desse processo se encontra no trabalho como falei no qual o momento do trabalho alienado desculpem não no trabalho intercâmbio orgânico da sociedade com a natureza trabalho que por excelência humaniza faz do homem o próprio homem e olha quando eu estiver falando em homem estou falando no sentido genérico estou falando em homem estou falando na humanidade portanto estou falando em homens e mulheres obviamente a gênese desse processo se encontra no trabalho alienado já falei isso no qual o momento predominante não é o valor de uso mas o valor de troca daí se desdobram novos processos que não dizem respeito diretamente à transformação da natureza nos meios de produção e de subsistência mas a transformação em um interior de relações puramente sociais isto significa que do trabalho explorado se desdobra um conjunto de relações alienadas que embora não digam respeito diretamente à produção desempenham uma função importante para a manutenção de determinadas relações sociais de exploração o primeiro aspecto que quero deixar marcado aqui com vocês nesse diálogo nessa conversa que a gente vai fazer posteriormente no debate primeiro o que eu quero deixar marcado é que alienação é uma categoria histórica não se trata de uma condição humana geral a qual a humanidade esteja inexoravelmente submetida mas diz respeito a um complexo da sociabilidade que só adquire significado no interior da práctica social portanto a partir de situações concretas objetivadas na vida cotidiana dos homens o que venho fazendo aqui nesse momento da minha fala até aqui é expor os fundamentos ontológicos da alienação sobre isso Lucas demonstra que o problema da alienação se conecta a relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento dos indivíduos humanos é impossível aprender corretamente a alienação fora desse sistema de causalidades por quê? porque é a partir dele que segundo Lucas Marx elucida a contradição dialética que funda a alienação que contradição é essa? o desenvolvimento das forças produtivas imediatamente conduz a uma formação superior das capacidades humanas que todavia contém em si ao mesmo tempo a possibilidade de nesse mesmo processo sacrificar os indivíduos mesmo classes inteiras ou seja a contradição central a contradição dialética que assuma uma centralidade na alienação no fenômeno da alienação é exatamente o fato de que o desenvolvimento das forças produtivas desenvolve as capacidades dos homens inevitavelmente mas esse mesmo processo ele gera as possibilidades de sacrificar indivíduos e até classes inteiras sobre a sociedade de classes é exatamente isso que acontece o crescimento das capacidades humanas impulsionado pelo desenvolvimento das forças produtivas só é possível sacrificando indivíduos humanos e classes inteiras não ocorre de outra maneira significa dizer que indivíduos e classes não se desenvolvem no mesmo nível do desenvolvimento das forças produtivas a humanidade continua vivendo essa contradição porque ela é imanente da reprodução do capital o que justifica a existência de bolsões de pobreza diante da exponencial produção social de riqueza o que justifica isso nos parece confirmar que Marx estava absolutamente correto quando demonstrou que no capitalismo o desenvolvimento das forças produtivas só pode ocorrer tendo por base uma infeliz contradição ou seja uma concentração de riqueza que é acompanhada por um crescente aumento da desigualdade o processo que ao produzir riqueza produz igualmente miséria e miséria não apenas material mas também espiritual na medida em que a vilta personalidade ao invés de proporcionar sua elevação em direção ao gênero autenticamente humano quando eu falo que também atinge o homem espiritualmente eu não estou tratando de religião eu estou falando do processo de construção de um gênero humano autêntico ocorre então uma antítese operada pelo processo econômico na qual o desenvolvimento da riqueza produzida pelos homens produz ao mesmo tempo o modo desumano de viver o fenômeno da alienação se faz presente na história da humanidade desde a primeira sociedade de classe escravismo agravando-se consideravelmente no capitalismo momento em que o poder desumano do capital impera sobre tudo e sobre todos daí a recorrência até mesmo ao escravismo moderno com o deslocamento de grupos humanos para a exploração da força de trabalho em outros países basta a gente atentar para as práticas presentes na vida cotidiana mediadas pelas instituições econômicas e pelo Estado regidas em sua totalidade pelo sistema do capital em crise profunda uma crise histórica sem precedentes nos termos de mesados uma crise estrutural que afeta pela primeira vez em toda a história o conjunto da humanidade o capital busca demolir todas as barreiras impeditivas do seu processo de acumulação concentração e centralização para poder garantir sua dominação às custas da degradação dos seres humanos ao status de mercadoria comercializável comercializável como qualquer outra mercadoria a força de trabalho portanto sujeita-se às determinações desumanizadoras da compulsão econômica e isso afeta necessariamente todas as dimensões da vida social desde o indivíduo até a totalidade social porque se os indivíduos se tornam alienados desumanizados as relações sociais também se tornam alienados desumanizados desumanizados no caso nos chama atenção que o desenvolvimento das forças produtivas que esse desenvolvimento ele não é em si negativo até porque decorre da potencialidade do trabalho impulsionar para além dele mesmo e desenvolver nos homens novas capacidades novas habilidades e novas possibilidades mas sobre a sociedade de classe é o que a gente estava vendo há pouco sobre a sociedade de classe em especial no capitalismo o que acontece é que esses processos eles sofrem determinação de uma sociabilidade que é regida pelas determinações do capital com consequências tão mais desumanas quanto mais necessárias forem para sua reprodução como dizia eu no início dessa exposição as bases da alienação são também as bases sobre as quais se erguem o pauperismo e a questão social as raízes materiais e humanas que fundam as alienações são as mesmas raízes que dão origem ao pauperismo e à questão social com a acumulação de capital gerada a partir da mudança de sua composição orgânica o que é que acontece acontece o acréscimo de capital variável que torna-se então índice de mais trabalho mas não de mais trabalhadores o desemprego estrutural é prova disso suas consequências são profundamente desumanas porque o trabalhador torna-se invendável como papel moeda posto fora de circulação para usar os termos de Marx um processo facilmente verificável no fenômeno do desemprego tornado estrutural os trabalhadores são jogados como papel moeda que se joga fora de circulação quando ela não serve mais presencia-se uma maior exploração do trabalho tanto extensiva quanto intensiva em que o capitalista põe em ação mais trabalho com o mesmo despendo de capital variável as consequências do desemprego são defaçadoras a fome é exemplar nesse sentido e com a pandemia esse flagelo se agravou muito mais a fome ao mesmo tempo uma expressão de alienação humana e uma expressão da questão social fenômeno que surge em meio ao intenso desenvolvimento das forças produtivas que todos nós conhecemos muito bem as raízes materiais e humanas da questão social surgem nas primeiras décadas do século XIX quando o palperismo de amplas massas trabalhadoras se torna uma evidência na Europa gerando uma preocupação de filantropos e de críticos sociais da sociedade nascente dado o seu caráter massivo e absoluto distinto portanto da pobreza até então existente não era mais possível explicar o palperismo pelo baixo desenvolvimento das forças produtivas tampouco pela escassez de produção material de bens de consumo não estava mais para explicar a pobreza por essas duas determinações quando as massas trabalhadoras começam começaram aliás a reagir às condições de vida geradas pelo palperismo organizaram-se como classe em torno de interesse comuns a partir daí configurou-se um momento em que a reação ao palperismo adquiriu conotação política passando a ser chamado de questão social fenômeno sempre associado à expressão de precariedade de vida das classes populares e aos riscos que a luta dos trabalhadores contra a exploração representava para a sociedade podemos dizer que o surgimento do palperismo e da questão social estão diretamente vinculados ao desenvolvimento das forças produtivas sob a regência do capital o desenvolvimento a produção a produção de coisas úteis se realiza na medida em que forem lucrativas ou seja os valores de uso devem necessariamente ser portadores de valores de troca a produção não está a serviço do homem ela está a serviço do capital embora a fonte de mais-valia seja o trabalho humano seja a força do trabalho humano o que significa que essa contradição não pode ser eliminada pela produção capitalista jamais o capital vai subjugar suas necessidades humanas muito pelo contrário ele busca romper todas as barreiras impeditivas do desenvolvimento das forças produtivas que gerem reações ao desenvolvimento capitalista e as suas determinações fundamentais nesse sentido as alienações que surgem dessa submissão elas são muito variadas sua essência está em tratar como mercadoria o que é humano e isso é profundamente desumano porque a mercadoria é uma coisa e como tal deve ser tratada para o capital é suficiente apenas manter o trabalhador vivo suas necessidades para além desse limite sequer são reconhecidas o decisivo é o lucro do capitalista mesmo que para isso mantenham-se aspectos alienadores típicos das expressões da questão social como desemprego a fome a miséria a violência a desnutrição severa sofrida por milhares de crianças a barbárie a violência que são expressões de forma determinada de alienação que submete os seres humanos a condição de vida cada vez piores as alienações geradas pelo capitalismo são a ele a ele imanentes tal como são as diferentes expressões da questão social é impossível encontrar qualquer vestígio de humanidade numa sociedade que reduz o ser humano à mercadoria portanto os nexos que conectam a questão social e a alienação advém do sistema de causalidade que os origina ambos tem um lugar ontológico comum esse lugar ontológico comum está na acumulação e expansão do capital notadamente a questão social se constitui em uma das expressões de alienação humana na medida em que remete a nível de desumanização cada vez mais intensos não obstante o desenvolvimento das forças produtivas que alcançado níveis tão elevados conforme presenciamos a olho nu as condições econômicas sociais e políticas nas quais se deu o surgimento da questão social estão intimamente vinculadas a impulsos alienadores que se solidificam nas sociedades de classe particularmente no capitalismo a partir do século XIX temos uma sociedade desenvolvida e uma desigualdade extrema uma pobreza que se aprofunda ainda mais com a crise estrutural do capital enquanto uma crise que domina a totalidade das relações sociais em meio a crise que assola o sistema em múltiplas dimensões há que se ressaltar o problema da pobreza em dados recentes o PNUD calculou que cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivem em pobreza no mundo quase um quarto da população dos 104 países para os quais o índice de pobreza multidimensional é calculado metade dessas pessoas tem menos de 18 anos os novos números mostram que os 104 países de renda média e baixa deles 662 milhões de pessoas com menos de 18 anos são consideradas multidimensionalmente pobres uma barbárie a pobreza ela é analisada hoje por organismos internacionais em múltiplas dimensões em termos populacionais e individuais verificam-se que em sua distribuição no mundo a desigualdade socioeconômica se manifesta diferentemente dos diversos países conforme sua posição no plano econômico deste modo não há indício do desaparecimento da pobreza no plano da totalidade e sim dos seus deslocamentos entre o capitalismo central e o capitalismo periférico visto que a diferença de condições de vida em múltiplos sentidos varia muito entre os países ricos e os mais pobres a crise mundial parece ter afetado as lutas sociais e de classe não se evidenciam conflitos políticos sociais de grande repercussão até mesmo no sentido de defesa dos direitos dos trabalhadores hoje nós não evidenciamos esse tipo de conflito para esse arrefecimento certamente contribuem as más condições de vida e a ameaça do desemprego nesse aspecto percebe-se também o deslocamento das lutas sociais para o plano dos direitos particulares como os direitos raciais e sexuais em alguns países até mesmo os indigenistas lutas absolutamente importantes absolutamente fundamentais contudo não afetam absolutamente as formas de alienação humana presentes na sociabilidade capitalista que vivemos hoje preconceitos e aspectos como a desnutrição desculpem a destruição da natureza pelo industrialismo crescente que vem afetando o planeta compõe seus sistemas de causalidade quem de nós não conhece não tem conhecimento da profunda destruição da natureza que o industrialismo crescente vem afetando o planeta todos nós somos testemunhos disso a importância dessas modalidades de luta particulares certamente não estão circunscritas à dimensão essencial com vistas à superação da alienação e luta pela constituição do autêntico gênero humano mediante a transformação social por uma nova sociabilidade uma sociabilidade livre das determinações do capital por aqui eu fico agradeço a atenção de vocês espero ter deixado algumas preocupações que certamente já são preocupações que vocês têm ao longo das suas vidas muito obrigada